Bom dia gente, vamos lá, mais um aluno de matemática, estamos quase concluindo, tá? Então vocês vão abrir aí a página 175, certo? É a continuação do conteúdo da aula passada, adição e subtração com denominadores diferentes. Então é continuação. Relembrando aí que pra mim somar ou subtrair frações com denominadores diferentes nós precisamos deixar os denominadores iguais, então precisamos fazer frações equivalentes, né? Então você vai fazer aí a 177, 5 a 176, bem rapidinho pra gente colocar as respostas, certo? Vamos lá? Vamos lá responder. Página 175, questão 2. Arnaldo participou de um rally, né? Um rally que é uma competição automobilística, com percurso total de 240 quilômetros. No primeiro dia ele percorreu 3 oitavos do trajeto, no segundo dia 1 terço e o restante no terceiro dia. Que fração pode representar o que foi percorrido nos dois primeiros dias e no terceiro dia? Ele quer saber, né? Então nos dois primeiros dias nós vamos somar 3 oitavos mais 1 terço. Então eu coloquei, ó, um dia ele fez 3 oitavos, no outro dia ele fez 1 terço. Só que pra me somar denominadores diferentes, eu tenho que colocar os dois denominadores iguais. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por 3 e aqui por 3, certo? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Certo? Aqui eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Deixei meus dois denominadores iguais? Tá igual. Então agora eu posso somar. Vou repetir o denominador e vou somar o numerador. 8 mais 9, 17. Certo? Então tá aí a resposta do item A, a primeira bolinha, tá? Que fração pode representar o que foi percorrido nos dois primeiros dias? Foi percorrido 17, 24 avos nos dois primeiros dias. A segunda bolinha aí. E no terceiro dia? No terceiro dia eu tenho um inteiro, né? Que é o meu dia, né? A minha fração toda, os meus três dias, menos 17, 24, que é o que eu já percorri, ó. 17, 24. Se aqui é um inteiro, então é 24 e 24. 24 no numerador e 24 no denominador. Menos 17 sobre 24. Que dá igual, vou repetir aqui o 24. E vou fazer 24 menos 17. 7, né? Então, aí a minha resposta da outra bolinha, né? Do terceiro dia. Foi percorrido 7, 24 avos no terceiro dia. Vamos lá pro item B. Ele quer quantos quilômetros foram percorridos em cada dia. Então, no primeiro dia, vamos lá. 240, que é o total de quilômetros, certo? Dividido por 8, que é o denominador do primeiro dia, certo? Então, eu calculei, né? 240 dividido por 8 dá 30. Depois eu vou pegar o 3, que é o numerador, e vou multiplicar por 30. Que dá 90. Então, no primeiro dia, ele percorreu 90 quilômetros. Agora ele quer o do segundo dia. Então, vamos lá pro segundo dia. Eu vou colocar 240 dividido por 3, né? Porque por 1 não precisa, né? Então, vamos por 3. Que é igual a 80. Então, ele percorreu no segundo dia, 80 quilômetros, certo? E no terceiro dia? No terceiro dia, 240 dividido por 24, que é o total, né? Então, dá 10, né? 7 vezes 10 é igual a 70 quilômetros, certo? Por que é que aqui no segundo eu não multipliquei, não fiz a minha conta de multiplicação? Porque eu ia multiplicar por 1, né? Eu ia multiplicar por 1, não adianta, certo? Então, tá aí a resposta. Primeiro dia, 90. Segundo dia, 80. Terceiro dia, 70. Terceiro dia, certo reservatório com capacidade para 10 mil litros continha água até 3 quintos de sua capacidade. Quantos litros de água havia nesse reservatório? Eu vou pegar os 10 mil litros e vou dividir por 5, né? Que é o meu denominador. Então, 10 mil litros dividido por 5, que é o item A. 10 mil litros dividido por 5, vai dar 2 mil. Aí, eu vou pegar esse 2 mil e vou multiplicar por quem? Pelo meu numerador, que é 3, né? Que vai dar 3 vezes 2, 6. 6 mil, certo? Então, havia nesse reservatório 6 mil litros. Então, tinha 6 mil litros, certo? Tá aqui o 3 quintos, né? Pra saber de onde é que vem esse e esse. Bem, foram retirados 9,50 avos da água que estavam nesse reservatório. Que fração pode representar a quantidade de água restante? Se eu tinha 3 quintos menos... Dá igual... Vou aqui, ó, multiplicar por 10. Então, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Certo? A outra fração, eu vou só repetir porque já tem 50, né? Então, 9,50. Na hora de subtrair, vou repetir o meu denominador e vou diminuir aqui, que dá 21, né? Que fração representa a quantidade de água restante? Tá aqui a fração, ó. Item C. Quantos litros de água sobraram nesse reservatório? Então, eu vou pegar aí, ó, 10 mil litros, dividido por 50 daqui, né, ó, 50, certo? É igual a 200. Vou pegar esse 200 e vou multiplicar por 21. E vai dar igual 4.200 litros de água, certo? Então, tá aí a resposta do item C. Página 176. Quarta questão. Veja como Danilo efetuou 5 oitavos menos 1 quarto mentalmente. Primeiro, substituir 1 quarto por uma fração equivalente, cujo denominador seja 8. Que nesse caso é 2 oitavos. Em seguida, efetuou 5 oitavos menos 2 oitavos mentalmente, subtraindo os numeradores e mantendo o denominador. Assim, obtive 5 menos 2, 3 e concluí que 5 oitavos menos 1 quarto é igual a 3 oitavos. Utilizando o mesmo procedimento que o Danilo, efetui mentalmente as operações a seguir. O item A. 1 terço mais 2 nonos, 5 nonos. B. 3 quartos menos 1 oitavos, 5 oitavos. 1 inteiro menos 4 sétimos, 3 sétimos. D. 3 oitavos mais 1 meio, 7 oitavos. E. 1 terço mais 1 sexto, 3 sextos. 9 quinziavos menos 1 terço, 4 quinziavos. Certo? A resposta da quarta. Ok? Na quinta, ele quer a mesma coisa. Sem fazer cálculos por escrito, estime o resultado de cada operação e ligue a ficha correspondente. Então, eu vou colocar aqui. Então, 1 terço menos 1 quarto é igual a 1 doze. Certo? E você vai ligar. Você vai ligar esse, nesse. 1 dozeavos mais 2 sextos. Esse aqui, você vai ligar nesse aqui. Certo? E o último, que é um inteiro. Esse aqui, você vai ligar. Deu pra entender? Então, tá aí a questão 5. Na questão 6, ele queria que você elaborasse um problema, né? Envolvendo adição ou subtração com essa fraçãozinha aí do lado. Certo? Na página 177, cidadania no dia a dia. O cuidado com os recursos da natureza. A água é um dos recursos da natureza que merece atenção, a fim de ser preservado em nosso planeta, pois é essencial para a nossa vida. Apesar de a maioria da superfície do planeta ser coberta por água, a quantidade própria para o consumo é muito pequena. Portanto, nas situações do dia a dia, devemos repensar nossas atitudes para preservar esse e outros recursos naturais. Nessa tirinha aí, né, que é do almanac Menino Caranguejo, esse Menino Caranguejo foi criado aí para histórias em quadrinhos que fala do meio ambiente. Então, ele diz aí, ó, o caranguejo. Fala, Boto, como estão as coisas por aí? Aí o Boto com a cara, né, meia zangada, tirando as inúmeras redes de pescas, os copos, garrafas, sacos de plástico, água poluída, está tudo bem. Ou seja, né, ele está com raiva de tanta coisa ruim que as pessoas jogam nos oceanos, nas praias, né? Então, se você for para a praia, quando você for para a praia, né, evite jogar o lixo na praia. Continuando aí o texto, ó. É preciso que todos tenham consciência da importância desses recursos para nossa sobrevivência e assumam o compromisso de preservá-los. Para realizar ações com essa finalidade, é importante haver comprometimento, pois nem sempre é fácil mudar os antigos hábitos. Porém, juntos e com determinação, isso é possível. Assim, podemos melhorar e conservar o mundo em que vivemos. A. Na tirinha, que atitudes estão sendo reprovadas pelo personagem? É, rede de pesca, jogar copo nos oceanos, garrafas, sacos de plástico, né? Então, isso aí está sendo reprovado porque as pessoas estão jogando, né, no habitat dele, né? Que são os oceanos, nos mares, né? B. A água própria para o consumo que chega até nossa casa tem origem em mananciais, como rios e lagos, ou em poços profundos. Sabendo disso, de que maneira é possível preservar essas fontes de água? Primeiro, não jogar lixo, né, lá perto, economizar a água que a gente consome, né? São duas maneiras para evitar, né? C. Que compromissos podem e devem ser adotados para o uso consciente da água? Existe algum tipo de compromisso que você pode assumir? Existe, né? Um só, economizar. Para que um compromisso melhor do que esse, né? Economizar a água. Então, tá aí, concluímos aí o nosso capítulo, né? Sobre frações. Próxima aula, nós vamos para o resumo, né, aí do módulo 2, certo? Beijo!